Eu foro o ar da Cajim, do G, 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 Morre Ferreira, pegou o motoboy A Cardin morrou, DG Peca um vulcão, destrói Amio, 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 amio É o Coroado, é Cardin Morro, DG Queiro, Bem Geral, Ué Amio, 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 amio Alô, Guayalú Geraldo Rocha, dar um branca aí, helpo, pain Geraldo é Brasília Demorou O terremoto voltou, do lado acorreu No ponte do Carrasco, Dona Sul e Pé em Deus O terremoto voltou, do lado acorreu